Estamos numa crise que não tem cura Viemos a mudança que o povo procura Já nos dizem que não quis que eu devolver Agora é esse que eu nunca te creio Viemos num buraco muito largo e muito fundo E aquele que chama o buraco todo mundo Não há ninguém que os possa salvar Se nos vim lá e voltarmos é respirar Queremos encontrar a porta dessa ideia Queremos outro mundo para esta vida Já tá tudo feito para ir fora da gel Nunca vai passar do mero simples quebrão Viemos num buraco Cortar para quem já não vale de nada Estou sendo hoje e que estás tudo a cantar Para que o desafio um dia tendrás tudo Se o suprimento não te larga e superfudido Oh 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 Ora lá, caralho Neste país o presidente já não anda Dá por isso o idioma, mas fica calada O clima estruquejo do pedido não sabe governar Contra-diz e massacra, toca a trabalhar Iremos encontrar uma porta da saída Queremos outro rumo para esta vida Já dá tudo feito para ir fora ao canção Nunca vai passar num erro simples que é meu Filho da puta Yeah!